Música O pâncreas é um órgão que contém duas populações distintas de células, que são as células de secreção exócrina e as de secreção endócrina. As células exócrinas são aquelas que secretam enzimas e bicarbonato no trato digestório. Como você pode reparar aí nos nossos desenhos, o pâncreas possui um ducto evidente que vai secretar o suco pancreático no duodeno. E fica claro ainda nesse sistema a fusão da porção terminal do ducto pancreático com o ducto bilhar, para descarregarem ali suas secreções no trato gastrointestinal. Além dessas células exócrinas, o pâncreas possui conjuntos de células endócrinas. Essas células endócrinas secretam hormônios na corrente sanguínea. Muito bem. Em relação aos vertebrados, os mamíferos, as aves, os répteis e os anfíbios, esses animais possuem um pâncreas com histologia e modo de desenvolvimento semelhantes. Contudo, se considerarmos os peixes, eles geralmente têm um sistema hepatopancreático, um hepatopâncreas, diferindo um pouco dos outros vertebrados. Bom, aqui vai nos interessar a porção endócrina do pâncreas e seus hormônios, como os principais, a insulina e o glucagon. Bom, podemos observar no parênquima do pâncreas os ácinos, que são os responsáveis pela produção e secreção das enzimas digestivas e secreção de bicarbonato, a título de tamponar e o conteúdo estomacal recebido no duodeno. E as ilhotas pancreáticas. As ilhotas pancreáticas, ou também chamadas de ilhotas de Langerhans, são conjuntos de células que produzem os hormônios, portanto, constitui a porção endócrina do pâncreas, que podemos também chamar de pâncreas endócrino. A secreção endócrina do pâncreas, antes de ganhar a circulação sistêmica, passa pelo fígado, pois tal secreção é escoada pelos vasos do pâncreas para a veia porta hepática. Nesse sentido, temos que ter sempre em mente essa relação, que indica uma relação íntima, na verdade, entre esses dois órgãos, e intensa interferência pancreática no fígado, bem como interferência desse último nos hormônios pancreáticos. Por exemplo, a concentração de insulina na circulação portal, assim, antes de passar pelo fígado, é bem maior do que a do sangue sistêmico, ou seja, imediatamente após o fígado, indicando que a maior parte da insulina é, então, metabolizada ao passar pelo fígado, e, portanto, já removida da circulação nessa primeira passagem por esse órgão, pelo fígado. As ilhotas pancreáticas são multicelulares, e encontramos pelo menos quatro tipos de células secretoras, ou seja, temos ali as células betas, as células alfas, as deltas, e, por fim, as células f. As células deltas também podem ser chamadas de células d. Bom, além das células secretoras, temos outros elementos importantes, que são os vasos de inervação, elementos nervosos. As células beta, as mais abundantes, são secretoras majoritárias de insulina, embora secretem outras substâncias, como a própria pró-insulina, o peptídeo C, e uma proteína chamada amilina. As células alfa, o segundo tipo mais abundante, elas secretam principalmente o glucagon. E, por fim, as células delta ou D secretam a somatostatina, e as células F, o polipeptídeo pancreático. A secreção de hormônios pancreáticos pelas células das ilhotas estão sujeitas a uma série de interferências, de informações químicas, de sinais químicos, oriundos de diversos locais. Podemos classificar essas comunicações químicas que afetam a secreção do pâncreas e endócrino da seguinte forma. Primeiro, temos comunicação humoral. Conforme o sangue flui pela ilhota pancreática, a secreção de uma célula pode afetar a da outra. Por exemplo, a somatostatina, liberada pelas células delta, inibe a secreção de insulina e glucagon. Há evidências também de que o glucagon estimula a liberação de insulina. E é notório também que a insulina inibe a liberação de glucagon. Apesar disso, apesar dessas regulações, a presença dos macronutrientes, no caso a glicose e os aminoácidos, estão entre os principais estímulos que afetam a liberação de insulina e glucagon. No caso, glicose e aminoácidos estimulam a liberação de insulina, ao passo que, embora aminoácidos estimulem a liberação de glucagon, a glicose inibe. Além dessa classificação de sinais químicos, a comunicação humoral, temos também a comunicação nervosa que afeta a secreção das células das ilhotas pancreáticas. Nesse sentido, temos que mencionar a importante inervação autonômica do pâncreas. A comunicação neural significativa que ocorre nas ilhotas nos remete a inervações das divisões tanto simpática quanto parasimpática do sistema nervoso autônomo. Em relação à insulina, a estimulação colinérgica, ou seja, parasimpática, induz sua liberação. Já a divisão simpática pode induzir a inibição da liberação de insulina, se predominar a atividade alfa-adrenérgica, mas pode também levar à liberação de insulina, se predominar a estimulação beta-adrenérgica. Em relação ao glucagon, ele tende a estar elevado frente à estimulação simpática, tanto fruto da atividade nervosa, das inervações nas células alfas, quanto da adrenalina secretada pelas células cromafins da medula da glândula adrenal. E também pode estar elevado frente à estimulação nervosa parasimpática. A somatostatina e o polipeptídeo pancreático são menos conhecidos em termos de suas funções em relação às ações do pâncreas endócrino. A somatostatina é liberada quando aumenta nos níveis de glicose e, como dito, se mostra importante na inibição da secreção de insulina e glucagon, ou seja, é um hormônio modulador da atividade desses outros dois hormônios. Agora, a somatostatina é produzida e secretada em outros locais do corpo e seus efeitos nesses locais são um pouco mais conhecidos. No hipotálamo, a somatostatina age como o hormônio inibidor da liberação de hormônio do crescimento, ou seja, é uma sinalização química do hipotálamo para a adenipófise reduzir a liberação do hormônio do crescimento. Para detalhes sobre esse processo, assista os vídeos sobre a hipófise, que deixarei os links na descrição deste vídeo. Além disso, a somatostatina é produzida no trato gastrointestinal e regula alguns processos, como a secreção ácida do estômago, no caso, inibindo-a. Mas isso é história para outros vídeos. Agora, em relação ao polipeptídeo pancreático, se sabe muito menos ainda. Há algumas associações observadas, ou seja, ele é afetado pelos níveis de glicose. Especificamente, alguns graus de hipoglicemia levam à liberação deste peptídeo. Experimentalmente, a administração endovenosa de aminoácidos diversos induz a sua secreção também. E, além disso, a atividade parasimpática eleva a sua secreção. Assim, parece que ele talvez tenha alguma ação na regulação dessas moléculas. E, além disso, Obrigado.